Olá amigos do canal PL, olha recentemente tem voltado à tona o debate sobre o carro popular que já não existe mais. Eu me lembro bem que, bom, em primeiro lugar, bem-vindo, se inscreva no canal se não for inscrito, venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgia automotiva. Olha, eu fui trocar o óleo da Paraty GLS88, nós rodamos muito com ela, né? Tem sido um excelente carro e eu, na troca de óleo, me esqueci, acho que não é Denis o nome do rapaz. Enfim, ele tem várias coisas antigas lá e dentre elas estava esse toca-fitas aqui, que no que eu me deparei com ele, já me lembrou imediatamente o gravador do Lucas Silva e Silva, né? Do seriado Mundo da Lua. Isso daqui é um geloso made in Italy, é made in Italy, né? Isso aqui é um gravador italiano. Obviamente não está funcionando, na verdade não sei se ele funcionou ou não, porque ele está sem a fonte aqui do carregador, tá? Mas enfim. Bom, agradeço os comentários também no vídeo do Gugel, que se foi, para quem não acompanhou os últimos vídeos, também estamos ativando agora a área de membros. No vídeo da área de membros eu contei melhor os detalhes do que vem por aí. Apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso a vídeos exclusivos, que nós estamos produzindo. O carro popular, inclusive o sucessor do Gugel, já está entre nós e estamos providenciando agora, nós daremos início a mais completa série de vídeos do canal de todos os tempos. A melhor série automotiva, novela para macho, está chegando aqui no nosso canal. Olha, esse tema de carro popular realmente, hoje em dia não existe mais carro popular. O carro mais barato do Brasil é o Renault Kwid, Fiat Mobi, eles ficam ali na casa dos seteiros, setenta mil reais, setenta e cinco, né? E se você coloca alguns acessórios, já bate a casa dos oitenta mil reais. Realmente, esse preço está longe de ser um carro popular. Isso é um carro compacto, né? O Fiat Mobi, perdão, o Renault Kwid é considerado um SUV compacto pelo ângulo da suspensão dele, mas é um carro realmente bem pequeno. O Fiat Mobi também é um carro bem compacto, porta-malas bem pequeno. Eu me recordo, né? Quando eu ainda estava na escola, que eu gostava de entrar no site das montadoras na internet, por exemplo, a Fiat, né? Tinha o simulador de carro. Você poderia configurar o seu carro de modo a comprá-lo no final, né? E aí você entrava lá, por exemplo, no site da Fiat, como eu disse, tinha lá, você colocava, selecionava, tinha todos os modelos, né? O Fiat Mili, o Uno Mili, o Fiat Uno, o Fiat Novo Uno, o Palio Fire e eu gostava de configurar. Eu me lembro que o Uno mais barato, duas portas, ele partia de vinte mil reais, né? É claro que isso há mais de dez anos existe uma defasagem também, mas apesar de tudo ter ficado mais caro, naquela época os vinte mil reais eram mais acessíveis do que um carro, um carro zero é hoje, um Renault Kwid, um Fiat Mobi, né? Então, realmente, os carros ficaram mais caros. E um dos culpados por esse encarecimento são os componentes eletrônicos que os carros estão ganhando nos últimos tempos, né? Por exemplo, o Uno Mili teve que sair de linha junto com o Gol G4 Kombi ali, 2013 para 2014, porque a partir dali entrou em vigor a obrigatoriedade do ar, bag e freio ABS nos carros. Logo, projetos mais antigos, como o Kombi, Uno Mili, ficaram inviáveis para as montadoras continuarem produzindo-os, né? Então, os carros mais simples e mais baratos foram saindo de linha, porque ano após ano, isso tende a continuar, vai se colocando cada vez mais componentes eletrônicos no carro, visando o que? Segurança. Eles querem cada vez mais segurança, 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 segurança. É ABS, é airbag, é coisa de freio, é cinto da trás, são cada vez mais componentes de segurança no carro e tudo isso encarece o projeto. Isso encarece o projeto. Aí é polêmico, vai a pergunta, você abriria mão desses itens de segurança que surgiram nos últimos anos para poder comprar um carro mais barato? Vou refazer a pergunta, você compraria um Uno Mili, aquele lá de 2013, hoje, zero quilômetro, se ele custasse na faixa dos 30 até uns 38 mil reais? Olha, eu vou dizer por mim, eu acho que muita gente compraria um Uno Mili hoje zero quilômetro. Eu acho que esse carro poderia estar perfeitamente sendo vendido hoje. Ah, mas você está sendo retrógrado, você quer que o trânsito seja nos moldes indianos, né? Pessoal, o carro hoje, com todas essas parafernálias eletrônicas que tem, fica muito caro. É claro que também não é só isso, você tem também uma alta carga tributária, porque é toda a cadeia, né? E aí estuda-se, ah, ninguém consegue pagar 90 mil reais num carro zero quilômetro. Então, vocês vão fazer um carro popular? Vocês vão ter que abrir mão, cada um vai ter que abrir mão um pouco. A fábrica vai ter que abrir mão de um pouco, a rede de concessionárias vai ter que abrir mão um pouco, o governo vai ter que abrir mão também de alguns impostos, não vai ter jeito, para poder chegar a um valor mais baixo. Mas será que essa conta fecha? Vamos pegar um Renault Kwid, vamos por um Renault Kwid de 70 mil reais. Se você tirar, vamos supor que o governo abra mão de um pouco de imposto, as concessionárias abram mão de um pouco de lucro e a fábrica também. Quanto isso vai refletir no preço? Será que cairia para um 60? 55? Eu acho que nem chegaria a 55. Ainda continuaria caro. Por quê? Pelos componentes eletrônicos, segurança, claro pessoal, segurança é muito importante. Mas, infelizmente, está sendo vilã na hora do preço final, tornando o carro inacessível, tendo em vista que o mercado de seminovos e carros usados hoje está em alta, apesar de que eu tenho conversado com pessoas do meio que revendem veículos usados e eu escuto de todas elas que o comércio está fraco, o comércio está parado, não está vendendo. Se não está vendendo carro nem usado, quem dirá carro zero, né? Não é à toa que as várias montadoras deram férias coletivas, paralisaram a produção. As pessoas, quando vão trocar de carro, estão procurando geralmente por carros usados. Você conhece alguém que tirou um carro zero ultimamente? É claro que tem exceções, mas, olha, dificilmente eu não conheço. Então, assim, o carro zero quilômetro, ele se tornou uma coisa mais inacessível. Antigamente era mais comum você ver pessoas tirando carro zero. Os carros zero hoje, grande parte do volume de vendas, por exemplo, até o Gol, que saiu de linha há pouco tempo, grande parte do volume de vendas do Gol, que até foi responsável por manter o carro em linha por mais algum tempo, foi as vendas feitas pela localiza, locadoras de carro, não só localiza, tem várias outras outras, né? Locadoras de carro, empresas, frotistas, mas o consumidor comum, aquele pai de família, difícil comprar um carro zero, não consegue nem comprar um carro usado. Então, assim, o carro realmente ficou inacessível, virou um bem caro, né? E puxa tudo. A tabela FIP de um Uno Mille em 1996 hoje é mais de R$ 10 mil. Vou repetir, a tabela FIP de um Fiat Uno 1996 é mais de R$ 10 mil hoje. Um carro com 27 anos de uso, quase 30 anos, o carro tem isso de tabela. Um Honda Civic 2008 custa facilmente quase mais de R$ 50 mil hoje em dia. Não é apenas um único, exclusivo fator responsável por isso. São vários fatores. Como eu acabei de dizer, carga tributária, margem de lucro abusiva, às vezes por parte de condicionários, componentes eletrônicos que encarecem a produção. Às vezes não é nem porque a fábrica quer, ela tem que repassar esse custo. Vocês acham que é barato você colocar um sistema de freio, eu não sei das quantas, um ABS duplo, ABS no céu, ali, aqui, todas essas parafernália. Eu tô por fora realmente dessas coisas mais recentes, mas eu sei que cada vez mais estão empurrando os sistemas de segurança nos carros que estão encarecendo o projeto. E eu garanto que a maioria das pessoas abririam mão desses componentes se fosse para baratear. Se fosse opcional, eu duvido que a maioria das pessoas iriam querer e pagar mais para ter. É que tá sendo empurrado isso daí, entendeu? Então, eu vou repetir, o segurança é e sempre vai ser primordial, importante, mas nesse caso está sendo vilã. Uma das, não única, exclusivamente, uma das responsáveis por um custo alto nos carros. Também, mais no nosso segmento, carros antigos também têm o seu valor estratosférico. Cada um pede o que quer, ninguém mais respeita a tabela FIP. Pra que tem a tabela FIP, então? Se ninguém respeita mais. Eu vi essa semana, inclusive um Chevrolet Astra 2001, sedã, anunciado por R$ 17.500. A tabela FIP desse carro é R$ 16.000. Está acima? Então, ninguém mais respeita a tabela FIP também. Isso é lamentável. A tabela FIP tá aí pra servir de exemplo, em que pese ser seguida e não está sendo. Então, tá uma bagunça. Então, é só pra gente contextualizar. Eu acho que se o Fiat Uno, por exemplo, o Vera de Guerra lá, o Quadradinho, estivesse sendo em uso, ainda estaria sendo vendido. As montadoras estão visando vender carros mais caros com margem de lucro maior. Como é que eu posso dizer? Ele zede é um carro com maior valor agregado, onde a margem de lucro é maior. Se a gente contextualizar aqui um exemplo, né? A margem de lucro. O Gol tem um número de vendas maior que o Santana. É só um exemplo hipotético, não é realidade. O Gol tem um valor, um volume de vendas maior. Vende 30 gols por dia e Santana vende 10. Só que a margem de lucro do Santana é maior do que o do Gol. Logo, as montadoras preferem fabricar mais Santanas, porque o volume de vendas menor, mas lucra mais. Se vender 50 Santanas, o lucro é muito maior do que vender 200 gols. Por mais que o volume de produção é maior. Por essa razão, os carros populares sumiram do mapa. Gol, Fiat Uno, Renault Sandero, Palio, todos eles foram embora. Por causa disso também é um fator também determinante nesse caso. Bom, se inscrevam no canal se não for inscrito. Muita novidade chegando, tá? Vai vir uma série completa de um novo projeto no canal, que eu ainda não posso revelar, porque nós estamos acertando os primeiros detalhes, mas eu garanto que vai ser bem legal. É um carro que todo mundo gosta, ou pelo menos quase todo mundo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no Canal Pé. Um grande abraço e até mais. Tchau!